E todo esse esforço vem dando resultado. O índice de desmatamento na região amazônica caiu na última década. A meta agora é desenvolver novas ações para incentivar ainda mais a conservação da floresta. A maior floresta tropical do mundo vem sofrendo menos com o desmatamento. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o ritmo desse tipo de degradação na Amazônia Legal caiu mais de 70% em 2015. Na comparação com 2005, o resultado já se aproxima da meta definida para 2020 no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de reduzir em 80% o desmatamento na região até lá. O planejamento articulado entre a União, estados e municípios, a fiscalização e o uso de tecnologias para o monitoramento da vegetação estão entre os fatores que têm contribuído para esses resultados. O Brasil está com uma articulação muito importante, gerando instrumentos que, no nosso entendimento, serão muito eficientes, não só nessa separação do que é desmatamento ilegal, daquilo que é supressão legal, mas também como formas de nós podermos elaborar para a próxima fase, pensar em um novo eixo, talvez de incentivos econômicos, que talvez até desincentivem o proprietário rural a fazer a supressão legal. A taxa de desmatamento caiu de 19.600 quilômetros quadrados por ano na Amazônia Legal em 2005, para cerca de 5.800 no ano passado. O nível de 2015 é o terceiro menor já registrado. Já no Cerrado, que é o segundo maior sistema ambiental do país e que ocupa mais de 20% do território brasileiro, o planejamento para a conservação desse bioma envolve, além do combate ao desmatamento, ações para controle das queimadas. Considerado o bioma caixa d'água do país pela grande presença de nascentes, o ecossistema está, de certa forma, acostumado com o fogo. Por isso, o plano de ação para o Cerrado, além de prever ações para a queda no desmatamento, estimula o chamado manejo do fogo, as queimadas controladas. No Cerrado, o fogo é um problema quando ele é mal usado, porque ele é necessário no Cerrado. Essas duas frentes de atuação são importantes. Manejar o fogo, usar o fogo para evitar grandes incêndios e diminuir o desmatamento. E o desmatamento também vem caindo no Cerrado. A redução foi de 58% entre a média registrada de 2003 a 2008 e o ano de 2010, o último dado disponível. O nível está dentro da meta para o bioma, que é uma queda de 40% até 2020.